Olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal, um forte abraço, obrigado a vocês que está com a gente aí, nos dando audiência, compartilhando, se inscrevendo e indicando para os amigos, ok? Aqui gente, eu trago para vocês hoje uma revolução na área da construção, é muito simplesinha, aqui é a maquininha de chapiscar que meu tio me deu, eu viajei agora para o Ceará, quem acompanha o meu canal, viu a minha trajetória no Ceará agora esse mês passado aí, e vocês viram, ok o que eu estava fazendo, quebrando umas pedras, e o meu primo tinha uma maquininha dessa, e eu ia comprar uma, meu tio falou, não, eu tenho uma aí, eu vou te dar, então eu trouxe aqui, para vocês que não tem conhecimento, gente, para vocês que nunca pegaram uma pedra de pedreiro, vocês podem fazer a massa de cimento, pôr aqui dentro, e só encostar perto da parede e rodar. Isso é uma maravilha, aqui tem regulagem, ó, aqui dentro tem uma palhetinha, vou mostrar para vocês, ó, quem fez, colocou lá dentro ali uma palhetinha aqui de regulagem, ó, está um pouco escuro, ó, está vendo lá, aquela palhetinha de ferro aqui, ó, lá, aqui, ó, tem uma palhetinha aqui, onde você pega aqui, ó, e ela baixa, ó, 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 só bem, ó, para pressionar as palhetinhas, para ir mais, um pouco mais forte, ó, ó, para baixo, ó, viu, um pouco mais forte, o chapisco mais grosso, ou então, menos, menos grosso, você que vai determinar, ok? Muito bom mesmo essa maquininha, gente, então, eu passo por aqui hoje, vou trabalhar agora, vou levar ela, para deixar o meu forte abraço, e pedir a vocês que compartilhem esse vídeo aí, para o canal crescer, o canal, o canal quando eu comecei, gente, eu fui de 3 mil a 150 mil em 3 meses, o canal foi muito rápido mesmo, o canal, teve um vídeo aí, que, olha só, que é do pedreiro, gente, que esse vídeo foi para os em alta, gente, é, é muito difícil você fazer um vídeo na área da condição, e levar o vídeo para os em alta, eu fui para os em alta, ok? E peço a vocês que me ajudem aí, para o canal tornar a crescer novamente, igual vinha, o canal cresceu muito rápido, e depois deu uma queda, o canal quase que parou de crescer, meu canal crescia, quando eu tinha 3 mil, meu canal crescia mil pessoas por dia inscritas, agora que eu tenho 370 mil, o canal cresce 200, entendeu? Eu, na trajetória que vinha, na porcentagem que vinha, meu canal era para ter umas 3 mil pessoas por dia, meu canal, gente, eu mostro muita coisa, eu, isso aqui é um conteúdo simples, mas eu mostro as pessoas como faz um telhado, na realidade o meu canal é um curso profissionalizante, certo? Se todos entendessem que o canal está aí para ensinar, eu tenho um vídeo de quase uma hora, a pessoa que faz um vídeo de quase uma hora, ela quer realmente ensinar, ok? A gente não faz vídeo só por like não, lógico, quando vê um like, dá moral, porque para o canal isso é muito bom, quando você se inscreve, o canal cresce, é muito bom, quando você indica também, mas o meu canal foi fundado para ensinar pessoas, eu tenho um vídeo, eu vou já mostrar o chapiz que eu fiz o teste, isso está em outro vídeo, eu vou editar e vou colocar para vocês, outro vídeo dessa maquininha, aonde eu fiz, aonde eu reforcei aqui, essas, aqui não tinha essas porcas aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui tinha, aqui não tinha essas porcas aqui, ó, eu coloquei para reforçar para quando rodar aqui, ó, ok? Mas é assim, gente, o canal tem vídeo de quase uma hora, só de ensinamento, ok? Muito bom, tem vídeo que eu nem dou bom dia, já começo logo trabalhando, que nem ontem, ontem eu postei um vídeo de ripamento, como esse aqui, gente, aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, esse telhado aqui, ó, para vocês verem, olha só, o meu canal tem, tem trabalho que nem esse aqui, ó, trabalho que nem esse aqui, para vocês fazerem, ok? Muito bom, maravilha, certo? Esse aqui é o meu trabalho, para quem não conhece. Também, ó, tem essa churrasqueira, está tudo no meu canal, que eu fiz, muito legal, muito bom, tá aqui o telhadinho aqui por cima, aí, gente, olha aí, ó, esse é o meu trabalho que eu mostro para vocês de ensinamento, tá bom? Aqui foi um teste que eu fiz com a maquininha, vocês vão ver no outro vídeo, aqui tem outro teste também, aqui no murinho, aqui também, ó, vou mostrar para vocês de pertinho, como é que ficou aqui o chapisco, ó, entendeu? Bem grosso, você pode fazer mais fininho, se quiser, ó, ok? Tem a regulagem, aqui tem canto que está bem grosso, meu, olha, onde é que eu engrossei, ó, bem grosso mesmo, aí, ó, bem grosso o chapisco aqui, ó, tá bom? Aqui é um tijolinho vermelho, aí, ó, entendeu? Aqui, olha só, tem outro murinho aqui que eu chapisquei, ó, olha, chapisquei aqui, ó, aqui é um bloco de cimento, aqui para baixo é baianinho, aí, ó, entendeu? Certo? Olha, todo chapiscadinho aqui, aqui já não tá mais, entendeu? Pois então, minha gente, aqui é umas plantinhas que eu fiz para minha esposa, na minha horta, aqui, esses vídeos, essas plantas, tá tudo no canal Robo do Zé, gente, um canal também que tá tentando aí se levantar, tá com 11 mil inscritos, e vamos aí devagarinho, ok? É um vídeo sem edição, gente, eu só tenho uns paus, não tem edição, eu fiz, tô fazendo sozinho, e como é que diz, e a batalha é grande, mas eu faço isso com carinho, ok? Só tenho a agradecer a vocês que se inscrevem, e que compartilham os vídeos, isso é muito bom, então, um forte abraço, ficamos por aqui, e até o próximo vídeo, vou mostrar para vocês, de onde é que eu filmo, como é que eu filmo, ok? Ok? Vou mostrar agora, tá bom? Um forte abraço aí, mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês aqui, vou tirar aqui o celular aqui, ó, ó só, eu tenho aqui um tripé aqui, ó, eu pego um botijão de gás, ó, botijão de água, já vencido, em eixo de areia, enfio um caninho ali, ó, aqui eu adaptei um tripé, gente, e vamos por aí, fazendo essas maravilhas, e vamos que vamos, contando aí com o seu like, com a sua inscrição, a sua indicação do canal, compartilha com a minha vizinha, fui, tchau, tchau, meus amigos, um forte abraço, e até o próximo vídeo.